O Vasco, o Vasco, é Vasco, é Vasco, é Vasco, é Vasco. O Vasco, é 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 Vasco Acho que eu estou aqui a trabalhar, pá! Então, então, o pai está... O pai está bom! Então, está cá o pai! Tira o perigo! O quê? Olha! Andaram lá em banhar, a pensar que era fácil. Olha! O que eu fiz aqui? Olha! O que eu fiz aqui? Ui! E você vai ficar lá! Você vai ser fácil! Ah! Aplausos! 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 Obrigado.